Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É aqui que nós temos uma... Nossa senhora Engraçado que parece que tá dando uma engasgada Mas tá de boa Tá 48, 49 FPS Ah moleque É aqui mesmo Tá, não tem espaço pra pegar É um lança-granada O que é isso aqui? Não dá pra combinar item nenhum Bom que eu tô do lado da safe aqui E dá pra guardar uns itenzinhos muito louco Nossa, eu realmente não sei o que fazer agora Tô bem perdido no jogo Talvez tenha alguma coisa dentro daquela porta ali Que possa me explicar Eu não peguei nenhuma outra chave Nem nada de tipo até o momento Tá Isso aqui guarda Isso aqui guarda Guarda Nossa, tô com munição exagerada de pistola Vou guardar Vou guardar Não, não posso guardar o lança-chamas Esse braço eu posso guardar porque eu não vou usar Certo Vocês viram que eu diminuir a quantidade de vídeos que eu tava postando por semana A minha ideia inicial era postar um por dia Porque eu comecei a gostar bastante do jogo Mas depois eu dei uma relaxada Como sempre faço, né? Tentar continuar trazendo dois aí por semana até acabar o jogo Ai, foi mal Mas tá foda a situação A garganta tá Tá pegando Tá, peguei tudo Agora não posso... Ah, posso pegar assim Um lança-granada Deixa eu equipar Olha o botão que pega Ah, bacana Não Tá, não consegui equipar ele na mão ainda Opa Tá, tem um fluido vermelho que eu tenho que voltar a buscar Pelo que eu me lembro A Zoe falou que eu peguei o braço Depois eu tenho que pegar agora uma cabeça Mas ela não disse aonde Isso que é o foda Aguarda isso Será que eu consigo equipar agora? E não deixa eu equipar Ah, que estranho Ah, agora ele equipou Tá Eu vou... Vou com isso aqui mesmo Porque... Olha o que eu tenho, né? Deixa eu salvar Só porque eu arrumo inventário E isso incomoda Às vezes Como é que eu morro Daí tem que fazer de novo Isso é um saco Tá, eu tenho uma munição Uma bala Eu vou voltar lá onde eu matei a velha Porque... Não tem outro lugar pra eu ir Sinceramente eu tô perdido Vamos parar? Obrigado Ah não, tem sim Eita desgraça de jogo Pra que eu não vim ainda O que que eu peguei? Pólvora Nossa, vai ficar tão quieto assim, amor Fala um oi, sei lá Prozei comigo e o jogo morreu Ah, você... Você tá tão concentrado aí E eu tô concentrado aqui E aí... A pessoa some de vez em quando É, bem normal Ah, tá Eu não tenho a mão Se você tem Isso vai me ajudar, certo? Ei, velho Não sei o que você sabe Eu quero saber que Zoe O que você precisa de tempo Ela e Leah Estão aqui com o amigo E eles vão manter A companhia Só deixe eles dois ir O que você precisa? Não, não Não, não É um negócio de família, Ethan Não é um negócio ...concernos, você entende? Agora, se você quiser... ...fele-se para vir qualquer momento... ... e eu vou dar para você. Mas, apenas se você for... ...a um pouco... ...a um... ...a um... ...a um... ...just... ...for... ...you! Oh, oh, oh! Eu sei que você está acionando... ... mas não se preocupe... ... mas não está indo nenhum... ... em qualquer lugar... ... a primeira vez... 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 ... é para você... ... tomar uma peça... ... e tirar o príncipe... ... no trailer... ... eles... ... você! Vamos lá... ... não se preocupe... ... você quer ter o príncipe... ... não você? ... e agora... ... olhe... ... em... ... o príncipe! ... eita... ... carai... ... o que que é isso? Vamos por que estou esperando você... ... na sala de secação... ... putinha... ... ah tá... ... eu tenho que ir lá... ... na sala de secação... ... que com certeza... ... está o corpo do... ... daquele policial... ... que o velho matou... ... acho que aquela ali... ... era a cabeça do policial... ... não tenho certeza... ... sala de secação... ... fica para a esquerda... ... né? ... faz tempo que eu ando no jogo... ... então... ... tem que me dar um desconto... ... tem que ir... ... eu não lembro... ... para onde que eu tenho que ir... ... é para cá mesmo... ... não... ... nossa... ... esse jogo... ... está me incomodando... ... meu deus... ... está aqui para baixo... ... o jogo atualizou... ... para a versão que possui agora... ... aquelas fitas secretas... ... e eu achei que... ... o desempenho ia melhorar... ... por algum tipo de incompatibilidade... ... mas não... ... o desempenho deu uma piorada... ... workshop... ... ... eu vou correndo mesmo que se foda... ... bacana... ... bacana... ... bacana... ... e aí véi... ... suavão? ... essa velha cadeira de roda ainda... ... deve ter alguma coisa... ... eita... ... barulheira... ... pera... ... pera... ... pera... ... pera... ... pera... ... volta... ... relaxa... ... calma... ... morre... ... morreu... ... morreu... ... nossa... ... o botão que cura o... ... o control... ... é isso aí... ... nem me assustei não... ... não sei porque... ... sei lá... ... eu tava distraída... ... você ainda tá apanhando com esse negócio do botão... ... de cura... ... então né... ... agora que eu parei uns... ... tempo sem jogar... ... eu já tava quase me acostumando né... ... é que agora eu realmente precisava curar... ... e eu apertei o C pra curar tipo... ... agora que eu achei estranho... ... eu já decorei... ... mesmo sentando e jogando... ... tá... ... eu não tenho a chave da cobra... ... pera... ... eu não tava vindo aqui... ... eu tava vindo na sala de secação... ... que... que viagem... ... eu vim pro lugar nada a ver... ... pera... ... mas como é que sai daqui... ... por que eu achei realmente verdade... ... enfia a mão dentro... ... eita... ... tá... ... eu tenho que enfiar a mão dentro da... ... do pescoço do cara... ... pra pegar alguma coisa... ... eca que... ... é... ... é que o cara cortaram a cabeça dele... ... então... ... aquele buraquinho que sobra... ... onde eu tenho que pôr a mão... ... certo... ... a chave da cobra... ... era tudo que eu precisava... ... agora tem um... ... pera... ... a chave da cobra... ... vai te ajudar... ... a chave da cobra... ... que você vai precisar... ... para secação... ... nós estamos... ... com ele... ... você tem que ferrar... ... sua lega... ... não é? ... ah não... ... eita... ... relaxa... ... sem bala... ... sem bala... ... errei... ... meu deus... ... ah não é possível... ... não morre essa desgraça... ... não vou voltar para a doze... ... a doze é mais sucesso... ... meu deus... ... tá... ... tem que abrir agora... ... as portas... ... da cobra... ... deixa eu abrir essa aqui já... ... acho que eu já vou até guardar... ... a chave do covo... ... porque eu acho que não vai ter utilidade... ... não por enquanto... ... qualquer coisa... ... eu vou buscar depois... ... é um slot que fica... ... me incomodando aqui... ... ah... ... nossa... ... que porta desnecessária... ... é que sala aí... ... direto na dissecação... ... nossa... ... achando que era uma porta importante... ... aquilo... ... só para cortar caminho mesmo... ... música... ... música ruim porque... ... música porque... ... eita caralho... ... meu deus... ... enquanto ele atira ele não consegue andar... ... que bicho desgraçado... ... hoje não... ... hoje não... ... tem mais aqui... ... certeza... ... estou ouvindo o passo... ... quer saber... ... que se foda... ... eu vou ficar gastando bala... ... valeu... ... falou e... ... fui... ... tá... ... vou salvar de novo... ... porque eu peguei a chave... ... e vou guardar outra chave... ... aonde tem agora... ... portas da cobra... ... tá tendo em cima... ... essa aqui é a da cobra... ... essa aqui é... ... então... ... não é ela que eu quero guardar... ... eu quero guardar... ... essa... ... o que que eu preciso para fazer... ... munição de... ... munição... ... de 12... ... fluido químico forte... ... fechou... ... fluido químico forte... ... e pólvora... ... beleza moleque... ... agora eu estou... ... maquinado de munição... ... esse aqui volta... ... esse aqui volta... ... não vou usar agora... ... fluido amarelo... ... cadê o fluido amarelo... ... não tem nenhum fluido amarelo... ... meu deus que... ... ah... ... mas tem vida ali pronta Kevin... ... você é trouxa... ... aí pronto... ... é da mais fraca... ... mas está valendo... ... nossa eu tinha pego 5 ervas... ... peguei todas... ... salva... ... e bora lá para o segundo andar... ... que agora eu tenho que abrir aquela... ... porta... ... da esquerda... ... é para a esquerda né... ... é... ... com certeza que é para a esquerda... ... ah... ... tinha que ter alguém aqui né... ... não pode... ... vem cá... ... chega mais perto... ... mais perto... ... que boa moleque... ... nossa... ... choveu monstro aqui agora... ... pera... ... eu fiz munição de 12... ... por quê... ... cadê minhas munição... ... pera... ... tá... ... cadê... ... ah... ... tá brincando que eu fiz munição errada... ... não pode ser verdade... ... não... ... eu fiz munição certa... ... eu só guardei elas em... ... eu guardei as munições... ... certeza... ... volto aqui... ... cadê... ... 3 balas de 12... ... tá brincando... ... não... ... eu fiz mais munição de... ... de pistola... ... meu... ... eu tô com mais de 60... ... 70 balas de pistola agora... ... gênio... ... qual que é a outra... ... munição que eu quero... ... meu... ... é mentira isso... ... eu tô com... ... 50 e poucas balas de... ... nossa... ... como eu sou idiota... ... fiz merda... ... tal... ... eu tenho que me virar só com 3 balas... ... por enquanto... ... ah... ... é que você vai começar a matar na faca... ... esses bichos... ... bacana... ... o jogo... ... ah... ... deu merda aqui... ... o quarto é da urinha aqui... ... tá... ... tem uma escadaria ali pra cima... ... uma gaveta sem nada... ... uma erva... ... um piano que tá quebrado... ... mais 3 balas de 12... ... perfeito... ... vamo aí levar no hospital... ... girar uma foda na cabeça... ... então comprou uma quebra-cabeça... ... em 256 peças... ... tá... ... nada de útil... ... fluido amarelo... ... uma bola... ... e aí... ... e aí... ... opa... ... eita... ... tá... ... achei um botão... ... nossa... ... tá... ... deixa eu ler isso aqui melhor... ... tá... ... pelo que eu vi tava escrito ali... ... e o cara transformou... ... o troféu em um... ... um... ... negócio de... ... uma gazua... ... transformou em um... ... ah... ... qual que é a nossa merda? ... ... é aquilo ali que vocês viram... ... nossa senhora... ... tô achando 300 itens aqui... ... tá... ... outro puzzlezinho... ... é moleque... ... esse aqui... ... o bagulho é doido... ... peraí... ... não... ... não é tão doido não... ... ela é mesmo... ... não faz a menor ideia... ... como que faz isso aqui... ... mesmo... ... não faço a menor ideia... ... arrumei só um pé ali... ... opa... Opa, opa, tá criando forma aqui. Ah, vai dizer que não tá igualzinho. Só tá meio magro. Não é possível, tá faltando alguma coisa. Não deve ser só isso. Opa! Ah, não, não acredito que eu fiz isso. Eu montei ele de ponta cabeça, me explica essa. E invertido ainda, não. É mentira. Não acredito, eu montei ponta cabeça invertido. Opa! Ah, tá. Achei a primeira carta. Esse eu acho que você vai montar em tempo recorde. Não, eu já montei. Não vai ter demorado mais. Ah, tá. Isso sim, com certeza. Com certeza. Porque aí o bagulho demorou mesmo. Agora eu preciso achar o quê? Tá, tem uma fita chamada Feliz Aniversário. Tem que voltar pro... Tem passo aqui embaixo, mano. Qual a necessidade disso? Tá, tem que voltar nesse quarto. Vai dar merda a hora que eu abrir essa porta. Não? Então tá. Tá, o espaço é a defesa. Eu aperto pra pular toda hora. Não sei porquê. Tá, tem que me livrar de um monte de coisa aqui. Pôr tudo no inventário. Porque tem muito item ainda lá em cima pra pegar. Então eu já peguei o cartão azul. Agora falta só o cartão vermelho. Quero ver descobrindo onde tá aquela merda. Tá, peguei uma machadinha que eu não vou usar. Uma gazoa que eu não vou usar. Um negócio que eu não vou usar. Eu não tô nem usando o negócio de... De cartãozinho também vou guardar. E vamos voltar lá pra cima buscar o resto. Não vou nem salvar. Agora que eu percebi, tá sobrando o resto dos monstros no chão. Interessante. Tem outra porta da cobra aqui? Será? Nessa casa? Tem que procurar. Ah. O barulho era da cabecinha. Tá, fita de feliz aniversário. Não. Pra cá. Tem uma doze quebrada aqui. Não sei porquê que eu quero, mas tá valendo. Certo, acho que é só isso aqui mesmo. Bora descer. Dá uma conferida de novo aqui. Pra ver se eu não esqueci nada nesse quarto. Quarto tem muito item pra pegar, muita coisinha pra... Pra inspecionar. Ah, tá. É o que eu tinha dito. Eu vou pra cá porque... Ah não, eu tô vindo pra cá já. Eu tenho certeza que nada mudou, nada melhorou. Acho que não. Deixa eu descer por aqui. Eita. Filha da puta. Nossa, agora eu não entendi porque... O jogo deu uma morrida agora. Tão... Tão brutal, mas tão brutal que vocês não tem noção. Vocês tem noção porque vocês viram que travou, né? Mas meu... Meu... Nossa, sério. Meu coração foi... Nossa senhora, desnecessário isso. Ah, bacana. Se eu fico longe, eles se desfazem. Nossa, sério. Dormador no braço. Agora eu bati o braço. Nossa. A dica aqui é... Se o jogo dá uma engasgada é porque tem monstro perto. Porque, meu, o monstro caiu em cima de mim. Não dou nada. Nossa, fiquei até perdido. Onde que eu tenho que ir mesmo? Espera. Tem que guardar essa escopeta de madeira? Mas eu já vou lá. Deixa eu ver pra cá se não tem nada pra fazer aqui. Tá, esse quarto aqui eu acho que eu já terminei mesmo. Já abri a porta que tava ali. Tem alguma coisa por aqui? Não, nada. Ainda não tô muito bem, não. Ah, tá. Lembrei. Fiquei assistir a fita. Lá em cima tem... Aqui tem onde eu assistir a fita? Nossa, eu já nem lembro mais. Lá em cima, no quarto do lado do banheiro. Dá pra assistir a fita. Ah, não. Pera. Temos um outro lado aqui que essa chave abre. Bem que eu achei que tinha mais uma porta. No mínimo, né? Vai dar merda abrir essa aqui. Ah, já nem tô vendo, não. Um buraco embaixo do quarto da... E aí, senhora. O que você faz aqui? Cadê seu relógio? Uma gazuã. Não sei pra que que serve isso. Entrou para os fuzileiros. Mesma hora em todos os relógios. Eu lembro... 15 para as 10? 10 e 15? Ah, 10 e 15, moleque. Eu lembro porque... Eu acho que eu já até comentei que eu vi todos os relógios com a mesma hora. E eu entrei aqui embaixo. Por que que eu fui fazer isso? Tá, vamos embora. Eu não salvei. Nossa, vai dar muita merda isso. Vai dar muita merda isso. Tá, seu... Meio... Vambora. Deixa eu tentar abrir lá de volta. Nossa senhora. Eu senti... Eu senti um clima agora meio... Meio pesado. Ah, achei o cartão magnético vermelho. Vai dar merda. Tem nada mais aqui, sério? Nossa, que treco horroroso é esse? Era um cavalo? Ou vários cavalos, na verdade, né? Tem seis patas. Nossa, sério. Se necessário é isso. Eu destranquei. Com que chave que eu destranquei? Ah, não. Vai dar... Ah, para, meu. Sério, não. Eu saí aqui na parte de baixo. O jogo engasgou é porque tem bicho. O jogo engasgou é porque tem bicho. O jogo engasgou é porque tem bicho. Morri, morri, morri. Pera. Oi. Otário. Nossa, tem vários aqui. Não sei nem porque eu estou matando. Eu estou matando só por... Por matar. Não! Não. Por que vocês fazem isso comigo? Qual a necessidade de fazer isso comigo? Ai, Giovanna. Sai. Morreu. Olé. Eita, cara. Errei o tiro. Matei? Falando. Não estou ficando profissional nesse jogo já. Só os sustos que ainda me assustam. Tem outro para cá. Tem não? Sou curioso. Não, tem não. Falei em salvar, né? Já... Já me venho aqui... Para salvar. Eu tenho uma fita para assistir. Eu vou... Nossa, por que eu guardei as munições na pistola? Sou doente. Tá, vamos lá agora salvar. Óbvio, assistir a fita. Eu vou assistir a fita. Eu vou assistir a fita. Eu já sei o que vai falar. O carinha vai falar por aí naquela porta lá. Tem quase certeza. Eu quero ver falar por aí naquela porta lá que usa os cartões. Mas não me interessa isso agora. Eu quero ver a fita. Porque aquela porta já vai ficar para o próximo vídeo. Vamos ver a fita e vamos ver qual que é a fita. Feliz aniversário é o nome. Happy birthday. Experimento. É... Em inglês é péssimo. Eu não sei o que é trespassing. Como que... Como que... Idiotas passam... Por... Puzzles. Por quebra-cabeças. Nossa senhora, esse zóio de... De cracudo. O cara tá com o zóio estouradão. Tá. Eu vou jogar com outra pessoa agora no momento. Vamos lá. Fica assim. Tá. Provavelmente eu tenho que resolver algum puzzle aqui. Porque geralmente... Os... As fitas não tem muito a ver com... Com o jogo. Tem a ver com o passado, né? Pra mostrar um pouco mais das pessoas que passaram por aí. Deixa eu ir pra cá. Tá. Tá bacana. Eu acho que eu tenho que dar um jeito de desligar isso aqui. E pôr a vela acesa. Que isso? A vela não está acesa. Exatamente o que eu disse. Tá. Vamos pegar isso aqui. Tá. Ficou derramando... O líquido no chão. O fogão pega? Pega. Então tá. O fogão pega e eu posso acender... A vela com ele. Ah, bacana. Ele vai escrever alguma coisa, mas... Tá sem lápis, é isso? Vamos queimar isso aqui. Tá. Tem que estourar os balões, será? Opa, tem coisa aqui. Tá, um balão. Vai ser difícil abrir sem senha. Ok. Eu peguei um balão, né? Deixa eu encher ele aqui. Eita. Nossa senhora. Tá cheio de prego dentro do balão, velho. Nossa, que agulhinha. Ah, arranjei uma caneta. Bacana, que ela vincou na minha barriga. Tá, um bico de pena. Peraí. Deixa eu pôr aqui na mão dele. Não vai ficar do jeito certo. Não suspeita. Tem um vaso aqui. Opa, peraí. Ah, tem coisa dentro do vaso. Nossa, sério. Nem tá limpo esse vaso, imagina. Tá uma beleza. Tá aqui que eu peguei? Um telescópio sujo. Bacana. Ah, já até sei o que eu tenho que fazer. Se for isso, é só um mito. Deixa eu passar por debaixo da água. Ah, não. Eu tentei isso porque eu vi que não tem torneiro aqui. Nossa, genial. Tá, apagou minha vela. Vem que eu tô com o telescópio. Isso aqui tem que apontar pra lá, ó. Help me. Ah, tá. É da chave lá de dentro. É algo reto, um sino e um feto. Algo reto, um sino e um feto. Algo reto, um sino e um feto. Ah, moleque. Fácil. Boneco de palha. Será que eu tenho que pôr na mão do... Boneco de palha. Não se encaixa. Fogo. Vai lá na fechadura. Difícil abrir sem senha. Acho que já sei. Acho que é no fogo. É de palha, né? Ele deixa bem claro isso. É no fogo mesmo. Ah, nossa. Um dedo de moniquim. Agora eu ponho na mão dele. Agora eu coloco a vela. Ah, a vela não. Ah, a pena. Agora eu torço pra ele escrever. Prontinho. Eita, caralho. Nossa, vela. Ele vai escrever no braço do... Loser. Perdedor. Bacana. E essa deve ser assim, provavelmente. A gente corre pra lá. Loser. Nossa, sério. É desnecessário isso. Nossa, toda hora eu vou pelo pior caminho Pra achar na letra Loser Ah, moleque, é isso mesmo Manopla de válvula, agora eu vou lá Fecho a válvula da água E já era Nossa, achei bem fácil isso aqui, por sinal Achei que eu vou levar bem mais tempo pra fazer Tá tudo bem aí Tá precisando de um apoio moral Tô, tô Não, pior que não, agora era só resolver um puzzle Tava tranquilo E tava bem fácil, por sinal Agora vamos pôr a velhinha no bolo, moleque Seu apoio moral hoje tá mais calado que o Gabriel Tá, tá excelente O apoio moral do Gabriel dava medo, às vezes Tipo, ele vinha e falava baixinho, tá ligado Daí me dava uns sustos Aí, moleque Tá, acho que Coloquei a vela Agora eu vou pra onde? Eita, cuzão Tá, o bolo explodiu Como assim? Caralho, velho O cara vai morrer queimado Pera, pera, pera Tem que ir pra onde? Tem que ir pra onde? Tem que ir pra onde? Corre pra cá Vai, 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 vai Ah, não Não, 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 não Pera, pera, pera Cadê a porta daqui? Sobe, sobe em cima da mesa Sobe em cima da mesa Meu Deus, aí Pra morrer Nossa, não sei o que tem que fazer Nossa, não sei o que tem que fazer Que droga Ah, não Ah, era pra morrer Nossa, que bizarro Tá, acabou a fita Nossa Que desnecessário Agora como sempre Três anos pra sair da fita, né Porque o loading Tá fazendo o canto direito ali Caramba Ah, tá, agora vai Barrer de loading Vai terminar agora Certo Eu vou guardar essa fita lá Vou deixar tocando Não vou nem atender agora Eu já até sei o que deve ser Que eu peguei Os dois negócios Deve ser o carinha, né Me chamando pra aquela porta Como eu já disse Vou guardar a fita Antes que eu esqueça Vamos deixar Comigo O cartão magnético Vamos salvar Bem, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Deve ter dado mais de 40 minutos Com certeza E... Agora só nos restem Pra aquela porta lá Que o cara vai chamar a gente Não sei se daí Eu vou ter que já Batalhar com ele O que vai acontecer Mas é isso aí Espero que tenham gostado Deixe seu like Se não está em cima do canal Se inscrevam Amor, diga um tchauzinho aí Pessoal Já que você estava quieto O tempo inteiro Tchau, pessoal É isso aí É... Eu vou tentar trazer ainda Essa semana Mais um vídeo Do Resident Evil Mas vamos ver aí Valeu Falou E até mais Fui